Para começar a comparação, o Xiaomi Pocophone X4 Pro 5G é um smartphone 5G dual-chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 11S é um aparelho 4G dual-chip com 16 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Pocophone X4 Pro 5G tem tela infinita de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 11S, temos display infinito de 6,4 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do Pocophone X4 Pro 5G, vem a câmera principal tripla de 108, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 11S traz câmera principal quádrupla de 108, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Pocophone X4 Pro 5G foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 11S também veio com o Android 11 e processador Octa-Core, ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Pocophone X4 Pro 5G tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível a até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o Redmi Note 11S conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 64 ou 128 GB, expansível a até mais 1 TB. E para terminar, os destaques finais do Pocophone X4 Pro 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legenda Adriana Zanotto